Música Estabelecemos uma parceria com o governo do Distrito Federal em Brasília, nós já assinamos e agora vamos assinar aqui com o governo do Rio. Não é só porque os jovens têm o gosto do esporte, mas também porque este programa foi desenvolvido desde a sede com habilidades para a vida, as mesmas que nós procuramos utilizar para o programa de prevenção do uso de drogas. Basicamente o que nós fazemos nesse programa é treinar e capacitar professores de educação física e treinadores para lidarem com jovens e criar resiliência ao envolvimento com drogas, com violências e com crimes. Música Olha, esse memorando, a assinatura desse documento, ele é extremamente importante na medida em que a gente pode capacitar professores da nossa rede de vilas que temos na nossa cidade para o preparo desses professores ao atendimento dos jovens e adolescentes. Foi desenvolvido esse projeto do Vamos Nessa e foi disseminado nas vilas olímpicas para agregar a mesma informação a todas as outras. Cada uma tem a sua dificuldade, mas no geral todo mundo passa pelo mesmo problema. Música Música Hemos venido a esse intercambio com as Naciones Unidas com o objetivo de contar nossa experiência mas também de aprender das experiências de outros lados do mundo para poder assim melhorar o trabalho que fazemos em nosso país. Música Em nosso país o problema é que eles podem ser psicólogos e físicos pressionados por outros estudantes, então é violência de escola e é um problema maior no nosso país. Nós vamos usar o que nós aprendemos aqui com Line Up Live Up, junto com o que nós estamos fazendo, para melhorar ou implementar o programa melhor que nós fazemos. E isso vai ser muito útil porque isso vai empoderar as nossas culturas e as crianças com as quais nós trabalhamos. É muito bacana ser reconhecido, então é legal trabalhar. A gente é reconhecido todos os dias, na verdade, quando as crianças enchem o Projeto Grael, a gente tem 350 alunos por semestre, no mínimo, e eles estão doidos para ir todo dia, tem aula três vezes por semana, eles querem ter cinco vezes, então esse é um reconhecimento sem preço, mas quando a gente tem um reconhecimento internacional de uma instituição super reconhecida e consolidada como a ONU, é muito bom também. Música Música Música